E aí, DJ Guidazinho, tá vagabundo, vem a mecassão Eita, é uma metadeira dos baile, sou modelão Hoje cê vai fuder com os menor do tabuão Veio de tão distante só pra dar o xerecão No modo avião, seu celular vai ficar Na porta da sua casa, os artistas vão te buscar Te amar a sua amiga, mas sem arrastar O Gui da Z.O. que vai te falar Se quer piscina quente, já mandei reservar Faz o garotão de boia pra você não se afogar Faz o garotão de boia pra você não afundar Faz o garotão de boia pra você não se afogar Tá toda molhadinha querendo se secar Tá toda molhadinha querendo se secar Sabe que nóis foda de metras, a bebi tá afim de se esquenta Sabe que nóis foda de metras, a bebi tá afim de se esquenta Hoje cê vai fuder com os menor do tabuão Veio de tão distante só pra dar o xerecão No modo avião, seu celular vai ficar Na porta da sua casa os artistas vão te buscar Chama sua amiga, mas sem arrastar O Gui da Z.O. que vai te falar Se quer piscina quente, já mandei reservar Faz o garotão de boia pra você não se afogar Faz o garotão de boia pra você não afundar Faz o garotão de boia pra você não se afogar Tá toda molhadinha querendo se secar Sabe que não é fome de bem, trazer bem e tá afim de se esquentar Sabe que não é foda de venta, sabe? E tá a vida e se esquentar Sabe que não é foda de venta, sabe? E tá a vida e se esquentar Tá um tal de match, match Tô em brasa do DJ Tá um tal de match, match Aí que faz um corpo de DJ Tá um tal de match, match Põe a brasa do DJ Tá um tal de match, match Aí que faz um corpo de DJ E aí DJ Guida E aí DJ Guida Zó, tá vagabundo mesmo hein cachorro